O vereador Alberto Barreto explicou o seu posicionamento sobre criminosos após rejeitar um projeto de lei que impede a denominação de ruas e bens públicos com nomes de condenados por crime hediondo ou pelas leis Maria da Penha e Ficha Limpa. Quando nós falamos bandido bom, bandido morto, é quando a gente está falando nação. Quando o bandido vai lá para assaltar o cidadão, para estuprar, e ele for morto, bandido bom, bandido morto, na ação, no ato de cometer o crime. Depois que ele já foi preso, que ele não resistiu, ele vai cumprir a pena dele e ele tem o direito de se ressocializar se assim ele desejar. Bandido bom, bandido morto, é na ação, na hora que está cometendo o crime, que o cidadão tem o direito de se defender, de reagir. E aí, se ele morrer, bandido bom, bandido morto.